Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é mais Não é mais Nem mesmo o mar E desespero A procura Alguma coisa Ai meu rostinho tá pra mim O meu amor por você 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 O que é O que é É mais pra claro, mas não dá pra ter certeza, né, que eu sei cá. Não tem como ainda. Quando o micro minato é mais escurecido também, não tá? Não, não. Tá? Você lembra? Não, não. Não, não. Não, não. I've got the month of May, well, I guess you'd say, what can make me feel this way, my girl, talking about my girl, my girl. I've got so much on me. Olha quem tá aqui, filho. A sua irmã. Oi, bebezão. Oi, bebezão. Oi, meu amor. Oi, bebezão. Que saudade de você. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Oi, que saudade de você. Ah, que saudade de ela. É um beijinho, né. Dá um beijinho nela, tá? Dá um beijinho na Laura. É um beijo! É um beijo! É um beijo! Ai, que gostoso! É um beijo! Olá! É um beijo! Dá um beijo nela! Dá um beijo! Ai, que gostoso! Vai ser muito beijo! Olha lá! Fala oi! Fala um beijo pra você! Você gostou? Fala oi! Que delícia! Fala! Fala! Ela gostou! Ela gostou! Que delícia! Olha aqui! Ah, mais pode ficar desligada! Você viu? Você gostou? Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Tem outra coisa aqui também! Olha! Ótimo! É! 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 Você viu? Você viu que ela deu pra você? Ela deu! Ela deu! Ela não viu! É! Você gostou? É! Ela deu pra mim! É! Vamos abrir! Vamos abrir esse vovó! É! É! Ela tá dando amor de pra você! Você ganhou! Eu sou o seu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lembrando que a cabecinha pode lavar todos os bães, tá? Desde que segue bem a cabecinha. Lá do peixinho aqui, já vem descendo e aproveita essa mãozinha, tá vendo? Lá do peixinho, na hora que lavar a cabecinha, tá inchado aqui, ó. Senão eles levam na boca louca, que tá vendo já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.